Olá, eu sou o João Jorge e hoje no Papo ao Pé da Orelha, o primeiro Papo ao Pé da Orelha de 2018, eu estou aqui com essas celebridades, o professor Denis. Sabe por que celebridade, Denis? É que, na minha opinião, todos nós celebramos a vida. Então, se a gente celebra a vida, somos todos celebridade. Entendeu? É só por isso. Mas tá, vamos lá. O professor Denis é um professor de física, ele mexe com física quântica, sabe? Com essa loucura, eu sei que você tem muita curiosidade por isso, mas em vez de eu ficar falando aqui quem é o Denis, sobre física quântica, deixa ele se apresentar primeiro, né? Deselegância minha, Denis, se apresenta aí pra nossa audiência, fala um pouco o que é o seu trabalho, de onde é, o que você faz, vai. Ah, eu venho produzindo cursos pra trazer mais perto das pessoas essas novas ideias da física quântica associadas com a espiritualidade. Porque, se você for analisar, a física quântica é uma coisa dos cientistas, dos físicos, dos químicos, e isso tá restrito a um mundo muito particular, mas a gente, essa nova jeito de pensar, trouxe novidades pro nosso dia a dia. Ah, que legal! Então, não ficou restrito a produção de chips, não ficou restrito a produção de laser, tudo isso tá envolvido com física quântica, com ciência mesmo, com ciência ortodoxa. Mas, essa pesquisa, ela despertou na gente uma série de coisas a respeito do nosso papel na vida e no universo. E só que, essa ponte entre as novas ideias e essas no nosso dia a dia, não é tão simples, porque elas esbarram com o nosso senso comum. Então, eu criei o Instituto Inteligência Quântica pra ajudar nessa ponte. Nessa ponte. Então, é o Denis, professor de física do Instituto Inteligência Quântica, a gente tá aqui no QG dele, numa sala nova aqui, que ele tá agora, trouxe os ares dele aqui pra São Paulo, e esse é um pouco, a gente hoje vai conversar um pouco sobre como que essa física quântica, né, essa coisa que parece um monstro peludo, quanto que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa cozinha, né? Pra você poder entender, você sabe como é que eu faço as coisas, é um papo mais assim, mais na cozinha. E eu tô trazendo o Denis aqui hoje, o professor Denis, pra poder trazer um pouco disso, né, Denis? Me diz uma coisa, Denis, explica um pouco o porquê que você sente que a física quântica, né, que é, como você disse, que é um pouco ortodoxa, que é um estudo, o nome já espanta um pouco, o quanto que isso pode ser simples, prático e pode ser útil hoje, em 2018, pra transformação da gente, humano? Como é que eu, como é que você, as pessoas que estão assistindo, como é que eles podem usar essa física quântica pra melhorar a vida deles? Fala um pouco disso. Bom, a física, uma das coisas que ela estuda muito é a matéria. E a física quântica, ela tira a gente dessa ilusão de que a matéria é essa coisa dura aqui, maciça, não é. Isso é só uma ilusão do nosso instrumento, que é o cérebro, de ver o mundo ao nosso redor. Mas se você estuda os resultados experimentais, as ideias que vieram disso, mostra que isso tudo não é a realidade. Isso é só uma ilusão. Quando a gente sai dessa ilusão, a gente abre um mundo de possibilidades. Por exemplo, na saúde. Se você percebe que o seu corpo é muito mais fluido, muito mais maleável do que uma massa, uma rocha, isso abre possibilidades pra você, apenas com o pensamento, transformar isso. Transformar, você quer dizer até curar. Cura, exatamente. Cura, você percebe que um padrão de pensamento pode gerar uma anomalia, mas se você acredita que aquela anomalia é uma coisa sólida, você fica... Refém. Refém, exatamente. Agora, se você acredita que você pode diluir aquilo, aí a coisa fica diferente. Se você é capaz de mexer nos padrões que criaram aquilo, a coisa fica totalmente diferente. Interessante isso, não é? Como é... Isso é só um exemplo. É um exemplo dentro, você está falando dentro, por exemplo, da saúde, mas isso pode ser na finança, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser no seu relacionamento. Por exemplo, nas finanças, a gente acredita que a gente está isolado, como se fosse, mais uma vez, uma pedra orbitando o mundo, assim, isolado. Mas não, a gente tem conexões. Isso também vem da física quântica. A gente está conectado, a gente pode, assim, se você não tem resistências no seu jeito de pensar, você pode atrair quem esteja apto para comprar o seu produto. Mas se você fala que não, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo, outro, um universo de coisas que só quem tem uma visão material da coisa, fica muito mais difícil. Se você acredita, não, as pessoas, a minha mensagem pode chegar por uma dimensão superior. Aí as possibilidades se multiplicam. Se multiplicam. Então é interessante isso, né, pelo que eu estou entendendo aqui, a física quântica é esse mundo das possibilidades, ela tanto serve para a saúde, como ela também serve para o aspecto profissional, para o aspecto financeiro, para o aspecto emocional, quer dizer, serve para a vida de uma maneira geral, né, é uma ferramenta que você consegue trabalhar de diversas formas. É, geralmente a gente classifica em quatro áreas básicas, né, As básicas, você pode quebrar elas. A auto-expressão, que você é especialista, né, Sim. Tem a saúde, tem a prosperidade financeira, e vida afetiva. Vida afetiva. Então você pode, você acredita que você está... Ou só logo, né, imagina. Ela está ali, ó, assistindo a gente, morrendo de paixão, querendo conquistar o seu bem-er. Como que a física quântica, nesse aspecto, ela funciona? Pois é, essa questão de você entender que as coisas estão conectadas, que a sintonia aproxima, Basta você ter claro o que você quer, basta você ter as resistências eliminadas e ter o mindset que permita isso. Porque se você, enquanto você acreditar que você é uma pedra, isolado, orbitando uma outra pedra, que orbita um só, fica difícil. Mas se você acreditar que nós estamos todos conectados, aí a coisa muda de figura. Basta saber como movimentar essa ligação, né? É, porque o mundo, o mundo externo, ele reage ao nosso mundo interno. Quando você sabe apertar os botões certos, lá dentro, você mexe lá fora da maneira certa. Eu costumo dizer, me lembrei agora, eu costumo falar que é como um celular novo, né? Você pega um celular novo e você não entende absolutamente nada, né? Você também, assim, compra o celular e fica olhando pra cara dele e fala, meu Jesus, aonde liga, aonde desliga. Você nem sabe. Igual dirigir um carro, você não sabe nem aonde coloca a chave. Mas depois, com o tempo, você vai mexendo, 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 fica automático. Você pega o celular, você nem pensa mais aonde vai. Você já tá lá com o dedo no WhatsApp, no Facebook. A prática de mexer com as coisas te traz, né, o domínio sobre isso. Você acha que a física quântica também pode estar mais ou menos semelhante? Por você estar distante dela, é como se fosse um celular novo que você não abriu. E a prática de mexer com ela, de entender, de lidar com essas energias, traz pra você uma praticidade e um domínio automático. Como tudo é treino, à medida que você vai treinando, com a pensar dessa maneira, a sentir dessa maneira, você passa a ter posturas condizentes. E aí um mundo novo se abre. Uma cura à distância, que o paradigma materialista nem consegue. No paradigma quântico, é trivial. É normal. É normal. Você nem questionar, tá, vamos fazer isso. Entendeu? Então, se você tá gostando, se você tá interessado aí, né, tá com um orelhio desse tamanho, gosta de física quântica, tá querendo entender, tá? Eu vou deixar os contatos do professor Denis aqui embaixo, tá? Entra no blog, entra no site, fuça, participa. Ele tem um monte de material, ele tem cursos, ele tem uma série de coisas interessantes aqui, tá? Se inscreve no canal dele, que você vai adorar. E assim, eu gostaria, Denis, tá, vou ser bastante sincero, eu gostaria que a gente pudesse levar um pouco mais isso, porque o papo é o pé da orelha, né, senão vira um discurso. Se a gente fica aqui até amanhã conversando disso, um, porque eu gosto. Dois, eu tenho certeza que você também gosta de física quântica. O Denis, ele é professor nisso, não precisa nem perguntar, né? Tanto é que ele estudou isso, ele ama isso. A gente podia conversar um pouco mais sobre pedaços, dividir em partes, fazer mais uns três vídeos. O que você acha disso? Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Já faço isso? Já faço. Não precisa. Então, se você tá gostando da conversa, aqui do papo, tá? Depois eu vou deixar a informação certinha, tá? Você se inscreve, eu não vou disponibilizar no YouTube, eu vou mandar direto só pra quem tá interessado, ok? Porque se a pessoa não tá interessada, eu vou ficar enchendo o saco dela. Se você tá interessado em física quântica, a gente vai falar aí, fazer uns três vídeos aí falando de amor, como você disse, dinheiro e saúde. O que você acha desses três termos? Ah, faltou auto-expressão. E auto-expressão? Vamos fazer quatro, então, tá? Auto-expressão, que é a minha área, tá? De comunicação, de colocar sua alma pra fora, como é que funciona. Saúde, né? E manter o corpíteo aí bem, gostoso. Dinheiro, quem não gosta de tá bem de dinheiro, né? Fala que não, mas ó, todo mundo ama. Então, a gente vai fazer quatro encontros, tá? E só vai pra quem tiver interessado, tá? Eu não vou colocar no YouTube. Se você tiver interessado, eu vou deixar um link, você se inscreve, a gente vai mandar por WhatsApp, pra você assistir no WhatsApp facinho. A gente vai falar sobre os quatro pontos, tá? O quanto que a física quântica hoje, ela ajuda nos relacionamentos, na auto-expressão, né? Na comunicação aqui, que é o que eu deixo. Na saúde, né? Corpíteo aí bacana, beleza, saudável e dinheiro no bolso, né? Quem não gosta de tá bem financeiramente. Então, se você tá interessado em entender esses quatro pontos pela física quântica aqui com o professor Dênis e comigo, só basta você se inscrever e a gente vai mandar os quatro vídeos gratuitamente pra você pelo WhatsApp. Fechou? Fechou. Ó, já tô fazendo propaganda em cima do know-how do professor Dênis, mas ele gosta de fazer isso, ele gosta de transformar as pessoas. Fechou então, né? Ó, marcou, hein? Fica atento. Dênis, pra gente encerrar aqui, me fala uma coisa, eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo que eu entrevisto, tá? O quanto que você sente que o autoconhecimento, né? O olhar pra si do humano, o quanto que isso é importante hoje, em 2018? O quanto que, né? Isso desde Sócrates já falava, Jesus, Buda, conhece a ti mesmo. O quanto que isso é importante hoje, em 2018, na sua visão de metafísico, quântico, espiritualista, professor? Fala aí pra gente. Agora é fundamental, porque a gente chegou no limiar, no limite da visão materialista. Todas essas crises aí que o mundo e o país estão enfrentando, é por causa dessa visão equivocada. Que a gente é uma pedrinha orbitando, todos somos isolados, e eu faço uma besteira aqui, comprometo um rio, comprometo uma sociedade e isso não volta pra mim de alguma maneira. Ou pra quem, meus próximos, volta. Porque tá tudo ligado. Então, essa visão que não é nova, ela já tem 100 anos, mais de 100 anos, a física quântica começou a ser estudada há 100 anos e agora ela já vem amadurecendo, mas ainda não tá disseminada, né? As pessoas precisam aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Mas a coisa chave é que ela tem que olhar pra dentro, não pra fora. Aprender a olhar pra dentro. É isso que a gente... Se você tá interessado em aprender a olhar pra dentro, em ser moderno, entender de física quântica, começar a se empoderar disso pra manipular a sua vida intencionalmente em seu favor, se inscreve aí pra você ver os próximos quatro vídeos que a gente vai mandar especialmente só pra quem se inscrever, tá? Denis, olha, é um prazer enorme estar recebendo você. Já faz tempo que a gente tá pra gravar isso aí, a gente ia gravar lá no espaço do Luiz, não deu certo, acabou ficando... ele acabou mudando pra São Paulo, agora ficou mais fácil. Denis, dá um último recado aí pra nossa audiência e se despede que tá chegando no fim. Não sei o que eu falo agora. Dá um último recado aí pra nossa audiência, se despede, manda uma mensagem. Se você tivesse que dar uma mensagem hoje pra essas pessoas que estão assistindo hoje, o que você diria pra elas fazerem? Ah, o segredo é aprender a mexer os botõezinhos lá dentro. Começa a descobrir os seus botões, tá? Vem com a gente que a gente vai mostrar onde ficam esses botões, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Denis, gratidão do fundo do coração pra você ter participado aí, ter trazido essa informação quântica, moderna aí pra gente, pra nossa audiência. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo Papo ao Pé da Orelha com mais uma celebridade. E não se esquece, hein? Se inscreve. São quatro aulas. Saúde, dinheiro, autoexpressão e o coraçãozinho. Só love, só love, tá bom? A gente manda por WhatsApp pra você umas degustações rapidinhas. Fechou? Fechado. Um grande abraço. Fica com você. Fica com a certeza de que a vida não erra. Bom, graça de Deus. You can't believe. The history is real. Come with me to the Firelands. Legenda Adriana Zanotto